5 anos não parece muito tempo, mas o relógio passou voando para nós e para o mercado de games. Se em 2012 as empresas de jogos acabavam de entrar para o mundo online, hoje elas superam a indústria de cinema e movimentaram 1,25 bilhões de reais em 2016. Isso porque um em cada quatro brasileiros diz jogar videogame. Outro fator que influencia é pela variação de preços entre loja física e loja online. A loja online costuma ser de 20% a 50% mais barata do que a loja física. E por último, um atendimento online e rápido e com opção de pré-agendamento. Começamos a analisar o mercado internacional de games e percebemos uma migração muito forte do lado de produtos físicos para o lado digital de produtos. Aí começamos a ver o mercado brasileiro e vimos que tem essa migração, mas era um pouco mais atrasada. E vimos que tem espaço para novos players dentro desse mercado. Então, a gente está olhando muito para o mercado para fora, para os Estados Unidos, e vendo como eles estão se adaptando para a gente se adaptar também, como funciona lá. Hoje, a migração do download para o físico nos Estados Unidos, ela está muito mais agressiva aqui no Brasil. A tecnologia, a velocidade da internet, até a maturidade do público consumidor americano, ela é muito mais madura do que o mercado brasileiro. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se adaptando de forma a ter produtos diferenciados dentro da loja. Então, desde produtos geek, a concentração, explorar o mercado gamer, mas com produtos que se adaptam ao mercado gamer. Então, camisetas, canecas, até torres, bonecos, todo esse mercado geek que a gente sempre buscou, vem evoluindo dessa forma. Na verdade, a Ubisoft, ela é desenvolvedora dos jogos, então não temos estúdios aqui no Brasil, os estúdios são todos lá fora. E a gente tem físico e download. Quando ele é feito por download, você fica com o seu jogo lá para sempre, enfim, você não consegue vender ou reutilizá-lo de alguma outra forma. Ele fica instalado na sua conta, vinculado ao Play ou ao PSN. Uma pesquisa realizada pela NewZoom mostra que a maioria dos consumidores preferem adquirir seus produtos no varejo brasileiro oficial, sendo que 51,9% ainda compram os produtos em lojas físicas e 31,3% aderiram às compras online. Em redes sociais, a gente usa o Facebook muito e Twitter e YouTube. Dentro do Facebook, a gente usa grupos fechados de jogos ou voltados para gamers. No YouTube, a gente usa influenciadores e o nosso próprio canal, além do Twitch também para streaming. E no Twitter, a gente usa para impulsionar alguns posts que a gente usa no nosso blog. A gente sempre busca esse mercado para entender o nosso consumidor. Acho que as redes sociais são um desafio para todo mundo como capitalizar essa fonte de atendimento e essa forma de entrar em contato com o consumidor. Fazemos várias ações nas redes sociais de capitalizar, trazer esse cara de dentro do e-commerce para o site e também para as nossas lojas físicas. Nós temos muitas. Na verdade, nós fazemos ads no Facebook, nós temos YouTube, vídeos de ads também. Mas o nosso Facebook, nosso YouTube, ele é alimentado constantemente. Então, não é só uma questão de anúncio para venda, nós temos conteúdo para engajar mesmo. Então, nós temos conteúdo diário, cinco ou seis posts diários e até por isso que nós temos cinco milhões de fãs. Realmente, é uma página com muito conteúdo. A pessoa não vai ali e vê só uma propaganda de um jogo. Ela vai ver uma notícia engraçada, ela vai ver uma curiosidade de um jogo, ela vê conteúdo pop, não só conteúdo da Ubisoft. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. A gente engaja, a gente traz conteúdo para o nosso fã. O gamer brasileiro se consolida com um perfil multiplataforma. Entre os entrevistados, 74% jogam em mais de um dispositivo. O queridinho e mais popular é o smartphone, com 77,9%, seguido de computadores, com 66,4% e consoles em terceiro, com 49%. Sim, por enquanto, todos os nossos produtos são terceirizados, eles são desenvolvidos por criadores do mundo todo. Temos um projeto de longo prazo para começar a desenvolver os nossos jogos em parceria com os desenvolvedores brasileiros. Mas o nosso foco agora é o e-commerce e criar uma plataforma com relevância dentro do mercado brasileiro. Não há produção ainda. Todos os nossos jogos são comprados de terceiros, que são os publishers, são os fornecedores internacionais. Desde games até produtos geek, até os produtos diferentes, acessórios e marcas. São todas as marcas que nós representamos, nunca a produção própria. Nós temos uma equipe lá em São Francisco que faz, que tem parte do desenvolvimento, então eles estão perto das pessoas que produzem o jogo. Então é bem legal porque eles conseguem criar produtos bem com a cara do jogo. E também nós temos uma equipe que tropicaliza isso, que faz isso virar um pouco mais brasileiro. E aí a gente tem uns designers aqui no Brasil também e a gente faz produtos. Por se tratar de um produto de download e um código de ativação, a partir do momento que esse código for ativado, não tem mais como fazer devolução do produto. Então agora não temos uma logística reversa. Sim dentro de um prazo. Dentro do e-commerce o cliente tem direito à logística reversa por um prazo. Nós fazemos isso sem custo nenhum adicional para o consumidor. Então se ele tem algum problema, se ele tem qualquer dificuldade com o jogo ou se ele se arrependeu da compra, ele pode devolver. Nós entramos em contato pessoalmente com o cliente e ele tem essa logística reversa, entregue dentro do nosso CLI sem problema nenhum. Nós temos lives, que são programas diários, que os nossos fãs conseguem participar todos os dias. Nós temos um Facebook de mais de 5 milhões de pessoas e a ideia desse Facebook é realmente estar em contato com os nossos fãs. E nós temos um YouTube, que é o maior canal de empresa do Brasil, maior que grandes marcas de produtos de consumo que saem até do videogame. E nós temos programas diários também, com YouTubers, enfim, a ideia é realmente ter esse grande relacionamento com o nosso fã. Acho que a Ubisoft no Brasil faz isso até de frente das outras Ubisofts no mundo. Sim, a gente tem um blog na nossa plataforma e a gente foca muito nele. A nossa intenção é criar conteúdo relevante, notícias sobre o mercado e entreter o nosso público. Sim, a gente utiliza bastante as nossas ferramentas, que são as mídias sociais, o e-mail marketing, toda essa parte do varejo físico também, para conversar com esse consumidor. Vem um consumidor procurando o jogo catálogo, a gente já fala que daqui a dois meses pode ser que lance um jogo X, que é muito bom. Então já cria esse hype também no consumidor. Todas as empresas respondem e-mails de cliente, isso é uma maneira de a gente tornar o nosso processo muito mais rápido e também envolver a equipe nos processos da empresa. O atendimento, com certeza, é diferenciado. A marca do Z Games, ela sempre se mostrou uma marca mais próxima do gamer. Um cara que entende, que tem um atendimento personalizado, que consegue falar com esse consumidor na mesma língua que ele. Sim, no caso dos produtos licenciados, a nossa empresa parceira que faz o nosso full commerce, eles têm um suporte técnico e eles, o atendimento ao cliente, e eles fazem todo esse atendimento. Mas para os jogos, a gente tem um suporte que fica em São Francisco, não fica aqui, mas que fala português, pela internet, online, telefone, para atender em relação aos jogos. Além disso, no caso do game físico, nós temos nossos distribuidores e nossos distribuidores também têm um atendimento ao cliente. As mulheres lideram como gamers com 53,6%, enquanto os homens representam 46,4% na categoria. Mas essa representatividade feminina é mais para jogos em mobile. Os gamers de consoles ainda são liderados pelo público masculino. O mercado feminino, ele já passou o mercado masculino em público. As gamers são muito relevantes hoje no mercado, mas elas ainda estão muito concentradas nos jogos mobile. Nos jogos de celular e tablet. O mercado hardware de console e PC, ele ainda é dominado pelos homens, que é a maior força no caso da nossa empresa. É, um pouco. Para os novos jogos, que são online e multiplayer, a conta é única, então fica muito difícil de piratear um jogo desse. Mas para os jogos mais tradicionais, por exemplo, Sim City ou Roller Coaster Tycoon, Esses tipos de jogos ainda tem muita pirataria e isso acaba afetando as nossas vendas. Muito. Não só a pirataria, como o mercado informal. A gente tem duas frentes problemáticas aí no nosso mercado. A carga tributária no país é muito elevada para games, sempre foi. A gente vem lutando contra isso há muitos anos. Então a pirataria, ela vem trazendo totalmente de encontro com essa estratégia. O pirata não paga imposto, o informal não paga imposto, consegue vender muito mais barato, enquanto a gente está lá se matando, tentando vender com preço cheio, com preço alto, que não é tão justo com o mercado, mas é o que acontece. E dessa forma, com certeza prejudica agressivamente nossas vendas. E dessa forma, com certeza que a gente tem um jogo de 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 Tchau, tchau.